Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Tribunal britânico autoriza a extradição de Ken Cope de Hollywood para os Estados Unidos da América. A justiça britânica autorizou nesta terça-feira, a extradição de Argobin de Tayuhamani, conhecida como a rainha do golpe de Hollywood por roubar centenas de milhares de dólares de profissionais ao se passar por mulheres influentes da meca do cinema americano Tayuhamani, de ascendência a Indonésia, é um talentoso imitador de voz e sotaque feminino acusado de fraudar mais de 300 pessoas, entre atores, diretores e fotógrafos, em mais de um dólar milhão entre 2013 e 2020. Sua extradição está sendo ordenada. A AFP contatou o ministério, que informou que iria não comentar sobre um caso individual Argobin de Tayuhamani, foi preso na Inglaterra em 2020 após ser indiciado por um tribunal da Califórnia no ano anterior. E Rupert Murdoch, e às vezes posaram como executivos do sexo masculino. No entanto, ele nunca mais viu o dinheiro, e aqueles que reclamaram ou questionaram, foram ameaçados por Tayuhamani, que os intimidou enviando-lhes as mesmas fotos de seus filhos, ou falando em desmembrá-los, segundo a acusação. Eles devem ser extraditados, porque uma parte significativa de sua suposta conduta ocorreu no Reino Unido. Seus advogados também alegaram que as condições da prisão nos Estados Unidos, violavam os direitos humanos de seu cliente. O juiz britânico Paul Goldspring rejeitou esses argumentos. Ou continuou. O consentimento é necessário para acessar o Facebook, Google ou Apple. Esses serviços podem coletar informações sobre suas atividades. Revise os detalhes e aceite serviços para continuar. Seus dados serão usados para pré-preencher alguns campos do formulário. Concordo que os meus dados pessoais, sejam utilizados para responder ao meu pedido. Mais informações podem ser encontradas na Declaração de Proteção de Dados. Além disso, confirmo que li, e concordo com os termos de uso. Por favor, indique o seu endereço de, e-mail. Você receberá um link para redefinir sua senha. Mais informações sobre o processamento de